Eu já fiz algumas pregações sobre a questão da nova era. Na minha opinião, a nova era é a precursora da futura religião do anticristo, no fundo. É uma religião, no fundo, depois do caos, o anticristo vai aparecer como aquele que vai trazer a solução para o grande sofrimento da humanidade. Num cenário de fome, doenças, guerras, de miséria. Então, as pessoas vão estar cansadas de sofrer. Ele vai ser muito atrativo à sua proposta. Ele não vai ser só um líder religioso. Também vai ser. Vai se apresentar como um grande mestre que vai fazer uma espécie de ensinamentos que vão resolver os problemas da humanidade. Mas também vai ser um governante. Vai ser um dirigente. Não é só, digamos assim, um conselheiro espiritual. E, como eu digo, a nova era é a grande preparação para tudo isso. As crenças da nova era, eu já preguei várias vezes, agora não vou explicar muito, mas, no fundo, é uma espécie de neopaganismo muito aberto a tudo o que... Com a parte exotérica, não é? Com a agnose, não é? Portanto, basicamente, a nova era propõe-se um caminho de conhecimento que nos liberta. Não há pecado. É só uma questão de conhecer as coisas. De evolução. É. E eles dizem que a gente está a sair da era do peixes, que é o cristianismo, para o aquário. E o aquário é uma espécie de... não sei se aí no Brasil tem... Mas cozida... não, cá em Portugal nós temos o cozida à portuguesa, que é um pouquinho de cada carne misturada com... Sim. Aqui temos também. É tipo salada de fruta, não sei se tem salada de fruta. Sim, sim. Então é um bocadinho de manga, não sei quem, mistura tudo. Nova era mistura tudo e pronto. E há uma confusão. Infelizmente, também fala de Jesus, não é? Para eles, Jesus é um dos mestres. Jesus, eles falam de Jesus não como salvador. Não há propriamente... a salvação é a salvação da ignorância para eles. Não há pecado. A morte de Jesus na cruz, para eles, não é nada. Não tem valor. Jesus é um mestre que deu alguns ensinamentos importantes. O amor, a paz... Mas como os outros grandes fundadores, Buda, Confúcio, etc, etc, etc. E eles dizem que nesta mudança, no fundo, a nova era é uma espécie de fim dos tempos diabólicos. Ou seja, é a versão dos fins dos tempos do demónio, com a qual ele vai conseguir confundir muita gente. Nossa Senhora explicou-nos o que vai acontecer. E a Bíblia, não é? Explica-nos o que é que vai acontecer. Vai vir o anticristo, vai enganar, vai fazer milagres e tal, para tentar enganar. E o demónio arranjou a narrativa dele para confundir as pessoas, que é a nova era. A nova era é a versão dele, digamos assim. E segundo a nova era, portanto, há estes mestres, em que os quais também está a Jesus. Portanto, eles até olham com uma certa simpatia para a figura de Jesus. Mas eles acreditam que está para chegar um mestre que é superior a estes mestres. Eles chamam-o Maitreya. Maitreya é basicamente uma figura do budismo. É a ideia de um regenerador. É alguém, os budistas estão à espera de uma reencarnação de um quinto Buda. E então, e que vai regenerar quando o mundo entra, digamos assim, numa zona, num desequilíbrio. Para ele é tudo uma questão de equilíbrio, não é? Vai ser o caos, não é? Vai vir o Buda para reequilibrar tudo, não é? O tal Maitreya. Que se vai propor como, no segundo, o Jesus que os cristãos estão à espera da segunda vinda. Que se vai propor como os muçulmanos estão à espera do imã Madi. Pronto, está. Então, ele vai-se propor como o imã Madi. E vai-se pôr como o Messias dos judeus, não é? O Krishna dos hindus. Exatamente. Salada de frutas, quer dizer. E todo o mundo vai comprar, digamos assim, a mentira. E vai sobrar uma parte pequena de cristãos, digamos assim. Eu penso que sobretudo católicos. Que vão ser um pequeno resto e que vão sofrer. Na primeira fase, ele não vai ser logo hostil contra os cristãos. Vai parecer muito bom e muito... E depois, numa segunda fase, é que vai ser mais duro. E eu penso que é mais aí nessa fase em que entram depois a questão da marca da besta, etc. Embora agora haja alguns percursores. Eu já falei, não é? A questão do passaporte sanitário. A questão da... Hoje em dia fala-se muito da moeda digital e depois da carteira digital. E também se fala muito da identidade digital. São tudo coisas que já estão em curso. Não é teoria da conspiração. São coisas que estão a ser estudadas pelos governos. E uma das coisas que se diz é que depois pode-se integrar tudo. O nosso passaporte sanitário pode estar integrado com a nossa entidade digital e com a nossa carteira digital. Já se pensa em abolir o dinheiro físico há muitos anos. Isto eu já sabia. Isso é uma das grandes formas de controle social. Porque se você controlar a carteira das pessoas, você manda nas pessoas. Exatamente. Agora o que é que aconteceu no Canadá? Como é que eles conseguiram derrubar um pouco os camionistas? Eles bloquearam as contas pessoais das pessoas. Exato. Simplesmente sem pré-aviso. Coisa que eu não me lembro de acontecer na história. Não. Porque eles eram um protesto pacífico. Enfim, já acontecem coisas que nos mostram para onde é que vamos.